Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Sônia, a mãe da Ana. E estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer um estrogonofe simples com o que você tem em casa. Mas antes de tudo, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Vamos lá para a nossa receita. Nós vamos precisar de 1 kg de carne magra. Aqui nós cortamos em cubinhos. Você pode utilizar o colchão molho ou pedir para o seu açougueiro 1 kg de carne magra para estrogonofe. Ele já vai saber o que te vender. Também vamos precisar de 1 caixa de creme de leite, tempero verde a gosto. Aqui nós temos 1 cebola grande. Também vamos precisar de sal. O sal também é a gosto. Você vai colocar e vai provar quando estiver desenvolvendo a receita. E o óleo. O óleo também. Você vai colocar depois só no fundo da panela para colocar as carnes e dar uma frigida. Vamos aqui para panela então. Aqui na panela colocamos um fio de óleo para refogar a cebola. Uma cebola grande, bastante cebola, fica bem gostoso. Nós vamos refogar bem essa cebola. Quando a cebola estiver refogada, vamos acrescentar a carne e continuar refogando. Deixar fritar bem a carne com a cebola. Se você gosta de colocar um dentinho de alho aqui também pode colocar. Uma dica muito valiosa é colocar um pouquinho de sal sobre a cebola. Assim ela vai soltar melhor a acidez e vai ficar bem mais saboroso. Então vamos lá. Vamos para o fogo. Fritar a cebola, acrescentar a carne e deixar fritar novamente. Bem fritinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora nós adicionamos a carne. A cebola já estava bem fritinha, adicionamos a carne e vamos deixar de começar a dar uma seladinha nessa carne também, para colocar o sal e os temperos deles. Nesse momento nós vamos colocar um pouquinho a mais de sal. Sempre o sal a gosto. E vamos provando. E vamos acrescentando, acrescentando, se necessário, o forno. Então agora aqui a carne também já fritou. Vamos largar um pouquinho de água e vamos deixar dar uma cozinhada. E depois daqui a pouco colocamos os temperos e por fim o creme de leite. A carne ficou cozinhando aqui por uns 15 minutinhos. É, faz uns 15 minutos que ela está cozinhando para deixar a carne bem macia. Agora vamos acrescentar o cheiro verde. E se você quiser acrescentar mais alguma coisa, pode acrescentar. Mas aqui o nosso estrogonofe é bem simples. Então a carne cozinhou 15 minutos, acrescentamos o tempero e vamos deixar cozinhar mais um pouquinho para diminuir esse caldo, esse molho. Nós cozinhamos ela nesse tempo com uma panela semi-tapada. Depois de ter colocado o cheiro verde, ele deu mais uma cozinhadinha, assim, mais alguns minutinhos. Engrossou o nosso caldinho aqui. Então agora só vamos acrescentar o creme de leite. Baixamos o fogo, acrescentamos o creme de leite. Para quem gosta também de mais molho, que gosta de um estrogonofe, assim, um desses simples com mais molho, é só deixar um pouquinho mais de água antes de colocar o creme de leite. E depois que coloca o creme de leite, engrossa com meia colher de amido de milho e um pouquinho de água. Aí fica um creminho, né? Fica um creminho, um molho mais grosso e com mais molho. Aqui nós gostamos assim. E esse é o nosso estrogonofe simples e que a gente faz seguidamente. E aí, você gostou da nossa receita? Tem algum outro jeito que você faz estrogonofe em casa? Deixe aqui nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber mais receitas. Até a próxima! Até a próxima! Eu preciso provar isso aqui. Eu também. Hum! Gente, sensacional! Maravilhoso! Hum! Hum! Obrigado.